Tchau, 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 t E o que me chama a atenção, mais até do que esses ataques racistas, agressivos, totalmente desconexos com a atualidade, com a realidade do mundo, é a conivência ou a omissão de entidades, clubes, jogadores, enfim, FIFA. Será que não está na hora de tomar atitudes drásticas em relação ao racismo, em relação ao que está sendo feito com o Vinícius Júnior? Não adianta soltar pombinha branca, não adianta entrar com faixinha, diga não ao racismo, não adianta gravar videozinho, tem que ter atitude. O Vinícius Júnior não pode entrar para trabalhar, para fazer o trabalho dele, que é jogar futebol, e ser agredido verbalmente, xingado, humilhado com essas ofensas racistas. Cadê a classe dos jogadores para também falar, ó, está na hora de parar, se isso não continuar, não entramos em campo. Cadê o Real Madrid para combater veementemente isso? O Real Madrid, que é o maior clube do mundo, imagina o Real Madrid falar, olha, ou para isso o Real Madrid não joga mais o campeonato espanhol? Algo precisa ser feito. Não pode isso acontecer. Isso é uma humilhação. Estão execrando o Vinícius Júnior pelo único fato dele ser negro. Só. Vinícius Júnior não é um criminoso, não é um bandido, não é um assassino. É um jogador de futebol, por sinal, um baita jogador de futebol.